Olá, meu nome é Lays, eu tenho 16 anos, moro em Barra Mansa, no bairro Anubom, e estou participando do concurso Musa Leão do Sul de 2020. E se eu ganhar, eu quero estar representando o time da melhor forma possível, ajudando, incentivando, estando com ele, estando presente no time sempre. Além de que, futebol sempre foi um esporte que eu admirei muito, então ser musa do time de Barra Mansa da minha cidade seria muito gratificante pra mim. E ser musa não é somente estar na torcida com o time, e sim acompanhar todo o crescimento, estar sempre presente em todos os jogos. E também ajudaria muito na divulgação do time, da torcida, seria muito legal. Então é isso, obrigada por assistir. E aí